E nessa interação, você falou que está crescendo cada vez mais. Existem planos do Flamengo, do Clube de Regatas, interagir mais com o Flamengo Esportes? Ou está realmente tudo nas mãos de vocês e é separado? A parte administrativa? Administrativa não, de interação mesmo, de fazer um negócio, um clube, sabe, interações, ir lá, Maracanã, aqui, não sei, é de algum, sabe? Vai ter. Isso eu posso afirmar para a galera que vai ter mais interações entre o Flamengo Esportes e o Flamengo Clube, inclusive criação de conteúdo. Tem uns projetinhos assim que eu não posso falar muito, mas melhorou bastante pelo que eu pude acompanhar do que veio para o que está com a gente hoje, melhorou muito, sim. Porque uma coisa que a gente, né, teve o episódio do Ranger e tudo mais, eu acho que demanda, né, que a molecada do Esportes entenda o que é o Flamengo Clube de Regatas. É diferente, é diferente. A gente compreende que não é tão rápido, porque os caras têm uma responsabilidade enorme nas costas, ali no dia a dia, né? Sim. O Esportes não é, obviamente, a prioridade deles, é o futebol. Mas a gente está aí para poder, de certa forma, suprir essa necessidade deles. E tudo que a gente faz tem que ser comunicado com o clube. Então, às vezes, não é tão rápido como... É Medellín, não é Flamengo, é Medellín. Pô, é muito mais rápido, é uma decisão que só depende unicamente de mim. Então, tudo que vocês fazem passa para o Flamengo? Tem que passar. Até por questões passadas, anteriores, que devem ter ocorrido. Hoje existe uma política, pô, é um patrocinador, tem que falar com o clube antes. Vai aprovar, vai passar por um crivo. Tem todo um processo burocrático. Infelizmente e felizmente, que a gente tem que passar. Mas vale, vale... Eu vejo isso até, assim, não sei, posso estar sendo inocente, mas eu vejo isso com bons olhos. Porque isso, a priori, me faz entender que o Flamengo está preocupado com o projeto. Com a marca. Antes era um negócio meio assim, é, com a marca. Ele disse assim, olha, vendi para você Simpliste, foda-se, toma essa porra e faz. Agora, parece que o Flamengo, sabendo disso, parece que o Flamengo está assim, tá, você está com o nome Flamengo, mas respeita a minha instituição. Vamos cuidar do nosso querido aqui, com certeza. E a gente cuida com muito amor, muito carinho, assim. Está sendo muito especial para a gente trabalhar a marca, pelo carinho da torcida, eles têm ajudado muito a gente, abraçam muito a gente. Abraçam as causas também, a gente precisa deles para alguma coisa, eles participam de verdade, assim, sem medir esforços. Então a gente está muito contente, cara, de verdade. Ser assentado, lógico, foi uma... Obrigado, eles estão bem contentes, assim, com o que aconteceu. Reafirmando, né, não é ainda um CBLOL, mas é um pé na porta mesmo. Sim, exatamente, vocês estão ali, vocês estão no quintal do CBLOL. Se eles abrirem algum jeito, algum convite, alguma coisa, eles vão olhar para a gente. Sim. Então, assim, o Flamengo é campeão do CBLOL, né, então é um time que é campeão do CBLOL, é um time gigante, então... O time tem. Então, novas vagas surgindo, seja ampliando ou com possibilidade de venda, o Flamengo é um big player no mercado. E a gente quer muito porque o jeito que eles trataram a gente... Porque, ó, a gente fala muito do... Ah, os times fazem problema. Cara, o problema não vem só dos times. Tem muitos jogos que existem por aí que também causam problema. Então, eles estão muito alinhados com o que a gente quer. A Riot está muito alinhada com o que a gente quer. Eles nos receberam com muito carinho, com muita atenção especial. Sei que o Flamengo tem uma história, mas poderiam simplesmente... Ignorar. Ignorar, mas nos receberam com muito carinho. Estão muito felizes que a gente entrou. Então, eu acho que tem tudo para avançar aí no futuro, né? E essa questão que o Pedro trouxe no início do programa da mesclagem de torcidas, né? De torcida futebol barra esporte tradicional com a torcida do esporte eletrônico. Isso, durante muito tempo, foi um questionamento. É, eu queria interesse. Você gosta dessa mesclagem? Gosto muito. Você acha que... Até vocês podem fazer um trabalho de tentar fazer com que o torcedor tradicional saiba que existe e torça também. Você acha que pode atrapalhar, pode ajudar? Qual é a sua visão sobre a torcida do futebol barra outros jogos migrando para o LoL? Eu acho maravilhoso. Não só para o LoL, mas para qualquer modalidade. Eu acho que é a tendência que aconteça, e não só com o Flamengo, mas a tendência que com o passar dos anos todos os times de futebol acabem entrando no esportes, né? Eu não acho que seja ruim. Eu acho que a gente não pode generalizar por atitudes isoladas de... Não quero falar o termo, né? Não, não, é... De gente sem educação. Sim. De uns arrombados. Exato. Porque tem. Tem pra caralho. Mas aí que tá. Não necessariamente tá só no torcedor de futebol. Não tá. É que tem um pouquinho a pimentinha a mais, né? O cara sendo Flamengo, que tem aquela emoção no futebol. Não é nem só a questão do time que for. Pô, eu já... Olha a loucura. Eu já apanhei da torcida do Palmeiras saindo de um Santos e Vasco. Ô, louco. Nada a ver. São torcidas irmãs, tá ligado? E tipo, nada a ver. Mas assim, apanhar numa outra torcida não faz sentido nenhum pra mim. Não faz sentido em nenhum lugar. E foi o lugar do mundo. Realmente. Pra ver como faz tempo. Acho que foi em 98. Eu tava saindo de um Rio-São Paulo, final de Rio-São Paulo, Santos e Vasco. Sim. Foi no Morumbi. E aí, tipo, eu errei o Arrua, onde tava a parada Havan, que eu tinha ido pro jogo. Aí, desde frente com a torcida do Palmeiras, tomei ele um salto. Tomou logo a sacode. Tomei ele feio. É, mas são atitudes isoladas de pessoas que não têm educação. Porque eu acho que na maioria, em sua maioria, até no próprio futebol, se você é um estádio gigante, a minoria faz um... O problema é que é isso, né? Que essa minoria, às vezes, atrapalha demais. Pô, o que acontece aqui no estado de São Paulo, né? De ter jogo com torcida única. Cara, eu acho horroroso. Eu acho horroroso que seja assim. É horroroso. É horroroso mesmo. Porque acaba destruindo, né? O entretenimento. Sim, justamente. Nesse aspecto específico, eu acho que, pelo menos, quando a gente fala de esporte eletrônico, existe uma preocupação, pelo menos quando eu falo de Riot, que as outras empresas eu não trabalho, eu não tenho esse contato, de a Riot sempre pregar muito essa torcida unida. Sabe? Então, é a cena mais comum do mundo, em finais, em dia a dia, lá do próprio CBLOL, as torcidas estarem sempre torcendo uma com a outra lado a lado. Eu já vi... Isso é lindo, pô. Eu vejo todo sábado e domingo um torcedor que tá num jogo, tipo, sei lá, Cade e Pen. Aí o cara tá lá, ele tá com a camisa da Cade, torce pra Cade, aí passa o próximo jogo, é Loud Head, do nada ele tira a camisa da Cade, e ele tá com a camisa da Loud por baixo. Então, assim... Muito doido. Ele tá torcendo por vários times. Sabe? Ele tá... É tipo eu. Eu vejo no Instagram, lá no torcedor. Eu acho mal, eu já vi isso várias vezes. Eu só arroba o Loud e arroba o FlySport. É, exatamente assim. E tem crescido muito isso com a gente. A gente tem notado um crescimento muito significativo em relação à torcida voltando a acompanhar e apoiar o projeto do FlySport. Porque esse é um grande ponto também, né? Tipo, quando o Flamengo chegou no LOL, a torcida do Flamengo era gigante, porque a torcida do Flamengo, em qualquer lugar, é gigante. Gigante. Quando o Flamengo foi embora, a galera ficou carente. Eles tinham que ir pra algum lugar. É, eles tinham que ir pra algum lugar. E aí eles começaram a migrar. Com o Flamengo voltando agora, é muito provável que a gente veja muita gente voltando a ser Flamengo. Porque é totalmente diferente de um cara que, sei lá... O cara nunca deixou de ser. É, esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele nunca deixou de ser. Ele só não tinha mais. Só não tinha o que assistir, né? Agora que tem de volta, o cara vai migrar na hora. Até tinha, mas passou um período turbulento aí. Não tinha uma coisa boa pra assistir, né? Agora, se Deus quiser, e Deus permitir. E com muito trabalho, a gente vai conseguir oferecer bons resultados aí nas modalidades. Tá tendo muito contato da torcida nesse sentido? Vocês têm recebido muita mensagem, tipo, porra... Recebam muita cobrança. Vocês voltaram, que foda. Tipo, não esperassem... Dessa... Muita. Na verdade, no fundo, no fundo, todos eles já esperavam. É um negócio de louco, né? Na cabeça deles... Era só um tempo. Era só questão de tempo. Não é, será que... E aí? Vocês voltaram pro LOL, né? Já confirmando que a gente voltou. Sem a gente ter voltado aí, né? Falei, putz, vão ter que voltar. E tá tendo muita moeda, tá tendo muita porrada também. A Flamenguista cobra também na... No início a gente sofreu. Não agora, porque agora a gente... Como eu te falei, a gente já tá há um tempo com o Flamengo. Então, a gente teve esse período de provação. A gente tá a cada dia, né? Como toda empresa, como todo ser humano. A gente tem defeitos. A gente vai sempre melhorando. Então, a gente tem a cobrança por parte da torcida. Mas tem sido muito positivo. Porque a gente tem crescido muito com essa cobrança, né? Até por aprendizado. Porque a Medellin tinha uma torcida mais comparada ao Flamengo, meu amigo. É outra história. Não tem comparação. Nada tem comparação. A maior torcida que existe. Então, a gente sentiu uma leve diferença em proporções aí, né? O Luston mandou uma pergunta aqui no Superchat. Sobre a divisão. Quem manda em quê? Caralho. O que o Esparta faz no projeto? O que você faz no projeto? Eu sou um sócio mais executivo. Ele é o sócio mais operacional. Ele tá mais no dia a dia dos jogadores. Ele tá me cuidando mais dessa parte... Eu não diria chata, né? Mas não é a parte que é a minha área, né? Cuidar de jogador, entender o dia a dia deles ali da molecada. Você é mais business e o Esparta é mais esporte. É mais esporte. Mais ali contato com o jogador, com o dia a dia. Ele fica quase como um manager do... Não, ele é o manager. Tem um manager pra cada equipe, né? Tem um manager pra cada equipe. Como se fosse um diretor de futebol, se fosse um... É, ele cuida da parte operacional mesmo da coisa, né? Porque não adianta ser só executivo. Tem executivo que vai negociar contrato, vai negociar aquilo. Mas o cara não vai estar na guerra ali tomando os tiros pra... Pode acontecer. Então, ele é o cara que tava mais nas porradinhas ali do que eu. E é ele que já tava no Flamengo. Ele que já tava no Flamengo. Graças a ele, inclusive, que a gente reviveu esse projeto. Graças a ele. Reviveu ou não? Já existia, né? Só acender uma... É. Só tinha uma brasa, vocês jogaram a gasolina. Jogaram a gasolina pra dar uma pegada. A Márcia Freire, de novo, aqui, ela mandou... Queria que mostrasse o CT do Floyd Sports. Tem vídeo? Vamos fazer vídeo? Tem um monte de vídeo, pô. Tem. Aliás, queria saber também como anda a relação de patrocínios com a Gávea. Por exemplo, PixBet paga uma fortuna pro Flamengo. Como estender esses patrocínios do futebol para o esportes? Vamos lá. Interessante, né? Interessante a pergunta. É uma pergunta muito boa e ótima de resposta. Cabe muito bem pro momento. Eu não sei se vocês notaram, o pessoal notou antes, até de a gente voltar pro loja, a gente tava patrocinado por uma outra marca, né? De bet? De bet. Tá. Sem nomes aqui no momento. Ok, ok. A gente tava patrocinado por outra marca de bet. Uhum. Durou um ano, o contrato, aí chegou um momento que a PixBet ainda não era patrocinador master do Flamengo, né? Era um patrocinador... De ombro, sei lá. Hoje é patrocinador master. Então, por exigência e determinações do clube, a gente teve que dar uma freada no projeto anterior pra talvez se alinhar aos patrocinadores do clube hoje, né? Não é 100% garantido porque, como eu falei, não depende de nós, né? Depende dos outros lados também. Mas o caminho é esse. O caminho, a tendência é essa, né? A gente começar a seguir uma linha de comunicação, tanto na parte de patrocínios, quanto na parte de conteúdo mesmo. Mas existe esse derramamento, por assim dizer, tipo, o Flamengo vai lá... Não diversamente, não. Eu não sei quais são os patrocinadores de hoje do Flamengo. A captação comercial vai ter que ser feita exclusivamente por nós, porém... Mas eles não dão nenhuma tipo assim, tem o Flora Esportes, você paga 5 milhões pra gente, você me dá 10,50 pros caras lá e já tá funcionando. Não tinha isso. Agora parece que as coisas estão melhorando nesse sentido, entendeu? Até por essa exigência, essa mudança, isso tem que acontecer, naturalmente, né? Porque senão o problema não acontece. Precisa de patrocínio. Precisa de patrocínio. Se eu tenho um compromisso com o clube de estar alinhado nesse sentido, eles têm que fazer do lado deles também e fazer acontecer. Então a gente tá nesse trabalho de alinhamento entre nós e o clube pra que os patrocinadores ali tenham prioridade em fechar conosco. Se o patrocinador não quiser, a escolha é dele. Mas a prioridade é deles, né? É porque por um precinho tão abaixo... Eu concordo, eu sou o cara que mais concorda, Guilherme. O cara paga 5 milhões pro Flamengo lá por mês, tipo uns 50 mil por mês o Flamengo já tá lindo, já dá uma ajudada. Mas com certeza, assim, em breve vocês vão poder acompanhar novidades nesse sentido. Achei uma pergunta muito boa, inclusive. Então, coisas nesse sentido vão acontecer. Vão acontecer. E sobre essa questão do CT, você falou que tá quase pronto, né? Não, já tava pronto. O CT já tem... Vai fazer dois anos. Ele era o CT da Medellin, né? Ah, tá. Vocês só adaptaram pro Flamengo. É, adaptamos. Foi um ano... Fizemos um ano inteiro aí de conteúdos, white party, campeonato. Só que chegaram... Chegou a ter duas gaming houses. É, como o Medellin... Iniciou em 2018, eu já cheguei. Falei, como que eu vou chegar nesse cenário, né? Não adianta eu chegar com mais um. Tem que chegar logo dando uma tapa. Eu logo peguei duas mansões, uma em Turinalfaville. Caralho, então é mansão mesmo. É, tem um vídeo. É mesmo? Eu mando pra vocês dar uma olhada. Não, se tiver... Tem no Twitter, algum lugar assim? Cara, eu não sei se o Arquivei tem no Instagram da... Na Medellin. Se depois você conseguir aí, Zé, dá uma olhadinha. Se tiver lá... Tá lá nos primeiros vídeos que o Arquivei tudo, que a gente não usa mais muito o Instagram da Medellin, né? Aham. Coitadinho. Então, a gente chegou dando esse tapa e, cara, foi muito legal. Muito legal, assim. É estrutura boa. Então, a gente tem um histórico de estrutura. Foi nessa decisão de GH pra CT que a gente montou o CT. Porque GH, cara, lindo aos olhos de quem tá de fora mesmo. Porque, como empresa, assim, não é uma coisa fácil. Você lidar com 10, 20 culturas diferentes, famílias e criações diferentes, cada um com uma educação diferente, conflito. Então, foi por... Esse foi um dos motivos da gente ter optado por mudar pra Game Office. O sistema de Game Office. Acho que todo mundo prefere Game Office hoje em dia. O cara tem a liberdade, a privacidade dele, quer namorar, quer sair, quer fazer festa. Ele tem a liberdade com o espaço dele. E a gente separa o ambiente profissional do ambiente... E, cara, pra mim, esse é o principal. Foi o divisor de águas da Medellín pro sucesso. Daí pra frente, foi só ascensão. Porque é foda, né? Você acordar no lugar que você trabalha, deve ser muito merda, cara. Sem contar que eu tinha umas coisas engraçadas. Eu chegava pra fazer uma reunião com um cliente lá, apresentar a GH. A cueca. Tá no meio da sala, meu irmão. Meia pendurada na televisão. Quantas vezes eu era na GH dos caras. Pelo amor de Deus, guarda sua cueca, caralho. Puta que varia. Um prato de comida cheio dentro da pia. Então, eu falei, cara, GH não dá mais. É uma aprovação que eu tive. Se Deus quiser, nunca mais eu vou ter. Eu posso dizer isso. GH do Flamengo não vai rolar, galera. No máximo, uma casa pra receber moleque de fora. Não, a gente dá uma moradia pra galera. Ah, vocês dão uma moradia? Não, uma moradia. A galera tá aqui em São Paulo, vai participar. O bootcamp completo. Só que não vai morar na casa. Ele vai acabar e vai pra casa dele, viver a família dele, curtir a família dele. E depois volta. Porra, isso é foda. E tem funcionado muito. Muito. Tanto que tem muito time que me liga e me pergunta, o que você tá fazendo, cara? Ensina, o que você tá fazendo? A gente não fala, né? Mas isso agora tá falado. Não, porque tem time por aí, cara, que... Porra. O cara cansa. Até nós aqui, se eu falhando pra sua cara toda hora, todo dia, o dia inteiro. Ele é um Big Brother, pô. Vai chegar uma hora que vai dar atrito. E isso influencia no rendimento do time, pô. Se eu tô jogando com um CPT, eu não tô me dando bem com o cara, eu não vou seguir as regras dele dentro do jogo. Já começa por aí. Então o rendimento do time, a tendência é cair. Então, quando a gente fez essa mudança, assim, eles se veem hoje com saudade um do outro, querendo se ver, querendo estar junto. Antes não, eles queriam estar longe um do outro. Então, cara, aos meus olhos, foi positiva essa mudança. Não, eu acho que não existe ninguém no mundo que prefira game house do que game office, cara. Os meninos dormem no CT, chegam lá, às vezes, brigando. Por que vocês não foram embora, cara? Tinha um colchão no meio do seu treinamento. Porque os caras gostam muito de ficar lá. Gostam mesmo. Mas você falou, já tem... Isso já é público, então tá divulgado? Não, não. 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 Tem espaço pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo. Foda. Com os equipamentos do nosso patrocinador, Redragon, cadeira, tudo completinho. Foda. Espaço igualzinho esse aqui pra fazer um podcast. É mesmo? É, a gente já fez um monte de transmissão lá. Caralho, que foda. Bem completo. É um completo que já era na Medellin, por isso que... É aquele ali? É, esse aí é o 3D que saiu no GE. É, isso aí. Mas já tá ele fisicamente. Já tá funcionando lá, tudo bem. Porra. Tem lá, tem algum vídeo aí que eles soltaram depois que tem o... A gente anunciando o CT. E esse também fica em Alphaville. Esse é o de Alphaville. Ah, hoje o CT de vocês, então é em Alphaville. É em Alphaville. Aí o que acontece? No Oville, a galera destrói mesmo, assim. Molecada é complicado. Então, a mesa, tem uma mesa que já tava assim, ó. Com cinco computadores em cima, ela já tava assim, ó. Bandeando. É, a Félix, agora a gente desmontou, trocou carpete novamente, que também é um negócio que precisa. Carpete, mesa e tá lá. E a gente pretende continuar em Alphaville. Não nos impede de criar em outros lugares. A gente tem planos de abrir no Rio de Janeiro futuramente. Um espaço nosso lá também. Que é a nossa origem, né? Então, mas tudo isso com o tempo, né? Não dá pra fazer tudo de uma vez, não. O Cadê? Tem uma pergunta aqui. Do Carlos Eduardo. Ele mandou dezão aqui no Superchat e perguntou. Opa. Fala. Como é que é? Fala do... Como é que é? Enação. Ah, Ena... O que é Enação? Enação é um clube que a gente lançou pra... Tipo um sócio torcedor do FlySports. Ah, de e de esportes e nação. É. Tipo nação... E aí ele pergunta se o pessoal tá aderindo. Tá aderindo, cara. Legal. Bem legal o movimento. Como é que é? Explica esse negócio aí. O que é? Cara, é o nosso clube de assinatura ali, né? A gente... É óbvio que é uma forma também da torcida. É, e o cara que assina ele consegue tá mais envolvido com a gente. Então ele participa de reuniões com a gente. Ele vai tá no Discord ali diretamente com a gente, se comunicando. Então se o cara apoia, a gente acredita que ele também pode nos ajudar no dia a dia, né? Então a gente criou... Aí ó. Essa é a parte do podcast, que é bem parecida. E tá exatamente assim, com exceção da parte de camisa que não tem. Mas vocês tão fazendo um programa de lá, alguma coisa assim? Não, o podcast a gente não chegou a fazer. Por questão de tempo mesmo, assim. Loucura. Não tivemos tempo. Foi um ano de reconstrução. Vamos marcar de fazer um MD3 de lá. Com certeza, foi. Foi um prazer. Mostrando a... Mas a gente... As transmissões no Flá TV dos campeonatos de... De esportes que a gente faz no canal do Flamengo mesmo. Na Flá TV? A gente faz. Caralho. Através do nosso estúdio. A gente tem um cenário pra campeonato. Já fizemos vários campeonatos lá, inclusive presencial não do Flamengo, né? Mas de outros campeonatos. A gente cedeu espaço. Tem um espaço bem legal, assim. Bem legal. Foda. Foda isso. É o clube. Quais são os benefícios do... Cara, tem muitos aí. Essa é a parte mais doado. Ele vai poder contar pra vocês. Tem aí? Destacado? Tem, tem. Clica aí no fodão zero. Diamante. No diamante. O diamante ele dá a camisa pro cara, né? Ele ganha a camisa nova do LOL. Só nesse plano aí. Desce aí, ó. VIP na Twitch. Canal do Discord exclusivo pra sócio-torcedor. 15% de desconto no site do Flamengo Esportes. Acesso a conteúdo antecipado. Participação no campeonato trimestral pra sócio-torcedor do Flamengo Esportes. Então vocês fazem campeonato lá também. Fazem campeonato em vários modais. Pra formar novos jogadores, inclusive. Nossa ideia dentro do Fly Esportes é criar a parte de educação, né? Formar novos atletas. Que eu acho que é uma coisa muito importante. Não só pra nós, mas pro cenário, né? Participação nas votações pra sócio-torcedor. Que votações são essas, assim? Vamos tomar uma decisão. Temos que tomar uma decisão. Eles vão participar das decisões junto com a gente através de votação. Mas decisões mais de boinha. Tem o peso torcida versus o peso de negócio, né? Tipo, camisa nova. Volte na camisa nova. Não é tipo, vou contratar esse jogador ou não, né? Não, exatamente. São coisas estratégicas, né? Que a gente pode... Porque acho que tudo... Cada um tem o seu quadrado, né? Aham, sim. Mas com certeza as opiniões deles são muito importantes pra gente tomar. Esse aqui é bom. Sorteio pra assistir um jogo do Flamengo no Maracanã. No Maracanã. Aí é gostosinho. E do Camarote, né? Camarote. O Camarote do Flamengo é top. É porque... Gestão Nova, me chama. Eu sei que eu sou amigo da gestão antiga. Mas me chama aí. Era tão bom pro Camarote do Flamengo. Tá, velho. Da hora. O sonho nunca morre. É, mas só porque eu era amigo da gestão antiga. Gestão Nova não me chama. Sorteio pra participar de eventos de compraternização da equipe. Porra, churrasflá. A gente faz bastante churras. É aí que as coisas acontecem. Aí, ó. Sorteio em parceria com nossos patrocinadores. Sorteio de periféricos Red Dragon. Sorteio de camisa autografada. Sorteio pra participar das lives com nossos jogadores e influencers. Falando em influencers, como é que tá essa questão de influenciadores no Flamengo? Viram coisas boas por aí. Você já tá com um elenco de influenciadores agora ou não? Está dando uma renovada. Uma trocada no elenco. Assim, não tosse. Tem gente que tá, que vai permanecer. Mas estamos dando uma mudada. Nomes grandes, nomes bons. Tem data aí pra revelar? Data especificamente não. Mas nos próximos dois meses, com certeza, tem novidade aí. Boa. Tem vida boa. Tchau.